Vamos puxar as suas cordas E fazer você pular cordas esticadas Vamos controlar os seus ouvidos E sussurrar todos os dias Até você achar normal O que antes produzia o horror Nossas vozes deitarão em seus vestíbulos E você defenderá nossos princípios Nossos meios E nossos fins Bom, gente, vamos ver quem puxa as cordas No nosso programa de hoje A primeira coisa que a gente tem a pretensão É de pensar que a gente os manipula Porque volta e meia Eles dão os seus voos livres Quando termina, por exemplo Algumas apresentações Quando eu e o Thiara Ju Trabalhávamos os 21 anos do Animações Aconteciam coisas que Quando terminava a apresentação Um olhava para o outro e disse Tu viu o que o fulano fez O que o personagem fez hoje Ficou completamente fora do controle nosso Fez por fim, então, a rebeldia Que nos dá a garantia Que nos leva a lutar Pela terra Terra Está aí O bonequeiro, multiartista O biratã Carlos Gomes E o trovador Pedro Munhoz E a gente começou o programa de hoje Um pouco impactados e impactantes Com esse trecho de poesia De uma poeta maranhense Que fala sobre o títere Se chama itinerário para um títere Eu não sei se tecnicamente Um títere Um marionete Um fantoche São a mesma coisa Ela fala em outros termos Ali na poesia Mas se chama itinerário para um títere E com essa coisa meio pesada Do controle Do controle absoluto Quem entende disso E de muitas outras coisas Porque se trata, como eu disse aqui De um multiartista Mas um cara que tem muita relação Com esse mundo dos bonecos E dos bonequeiros e bonequeiras E que nos dá o prazer Faz a gentileza De estar aqui na Beira do Fogo Conosco É o biratã Carlos Gomes Muito obrigado, biratã Eu que agradeço o convite Muito honrado De estar aqui justamente No mês que o Animações Cumpre seus 40 anos de atividade Ininterruptas Houve uma pequena interrupção Durante a pandemia E o pandemônio Mas depois Já estamos de novo na ativa Já há alguns anos E vamos felizes De comemorar esses 40 anos De carreira Que pandemônio Que coisa É impressionante Como as pessoas Que passam por aqui Sempre mencionam De alguma maneira Aquele período Aquele período É divisor de águas E a gente vai ter que lembrar Dele assim Em relação aos projetos Aos trabalhos A tudo isso Aquela poesia Falava desse aspecto Assustador Sombrio Do controle Da marionete Ou do títere Ou do fantoche Como uma metáfora Do ser controlado Do ser dominado Mas alguém pode ir Por outra metáfora Que é a metáfora Do animar Do dar vida Animar Anima Alma Quem é que anima Quem é que dá alma Tu falaste nos 40 anos Do Animações Que é uma das razões Para a gente Te ter aqui hoje Existem essas duas coisas Existe Será que tu controla Esses bonecos Será que tu dá vida E eles saem fazendo As coisas deles Como é que tu vê Essas duas possibilidades Bom A primeira coisa Que a gente tem A pretensão É de pensar Que a gente Os manipula Porque volta e meia Eles dão Os seus voos livres Quando termina Por exemplo Algumas apresentações Quando eu e o Tiaraju Trabalhávamos Os 21 anos Do Animações Aconteciam coisas Que quando terminava A apresentação Um olhava para o outro E disse Tu viu o que o fulano fez O que o personagem fez Hoje Assim como Completamente fora do controle Nosso E isso é uma coisa Uma experiência muito Mágica E ao mesmo tempo Muito libertadora Assim do coisa Que não somos deuses Como tem alguns Titeriteiros Que se Se intitulam Eu sou o cara Que cria Que Que Ou como é que se diz Que o controla Como falamos Na questão Mas eles são incontroláveis Porque dependendo Do grau Que tu vai alcançando E na trajetória Da sua Experiência De manipulação E de convívio Com o boneco E também com o público Tem horas Tem horas que ele Ele rompe as cordas E se vira sozinho E tu fica surpreso Do que ele faz E o que é capaz De produzir Que coisa bem Bonita E inesperada Para quem não lida Com isso Mas o que sim É esperável Quando a gente Fala na metáfora Que esse Manipular o boneco Pode fornecer É que Bom Depende Depende de quem tu és Depende de quem tu és No mundo Na coletividade Para que lado Tu vai levar Tu pode te sentir Esse poderoso Manipulador E aí entra uma história Estou falando a partir De um ponto de vista Privilegiado De ser alguém Que te conhece Há muito tempo Entra uma história De quem é o Bira De quem são essas pessoas Do ponto de vista Da sua inserção social Do seu interesse No popular Na defesa Do popular Na luta Das pessoas Na emancipação Das pessoas Porque Talvez existam Essas duas possibilidades Essas duas escolas Mas a tua Vai estar Definida Em tudo Que tu fizer E não só Nesse ofício É Porque Nossas primeiras experiências Minhas De ajú Foi em Nós começamos a trabalhar Em 1984 Iamos para o Brick Da Redenção E fazíamos Pequenos improvisos Não tínhamos ainda Um trabalho Assim definido Algumas coisas Alguns esquetes Já começavam a se formar Em 1985 Nós fomos a um festival Espetacular Teatro e Bonecos De Curitiba Foi aí que a gente teve O primeiro contato Realmente com os profissionais Da área E aqui para nós A gente considera Como a nossa universidade Foi o convívio Com esses profissionais Que foram Nos fazendo crescer Como artistas E como bonequeiros E a gente teve também Um privilégio De encontrar Em Curitiba Nesse ano Vários Importantíssimos Mamulengueiros Que é o teatro popular Que se faz No nordeste do Brasil E encontramos Mestre Solon De Carpina Pedro Boca Rica Do Ceará Tantos outros Valdec de Garanhuns De Pernambuco E essa linguagem Nos atraiu Profundamente Porque ele é Altamente popular Então a gente Não foi uma escolha Foi Fomos eleitos Por essa linguagem De cultura popular E com a influência Desses queridos amigos Companheiros A maior parte deles Desses que eu citei Já partiram Mas estão na memória Viva Dos bonequeiros Brasileiros E da história Do teatro Brasileiro Também Porque o teatro De bonecos Também não deixa De ser teatro Então tem todos Os seus elementos Para compor Para se transformar Em teatro Às vezes as pessoas Dizem Não, tu faz teatro Ou teatro de bonecos Para mim Eu faço teatro Só que com a particularidade De usar os bonecos Na sua expressão Mas Tudo é a mesma coisa Somos Trabalhadores Do teatro Popular brasileiro Pois é Quando tu falas Nesse encontro Com uma tradição De outros lugares Do país Do nordeste Sobretudo Mas do norte Enfim A gente sabe Que essas técnicas Essa linguagem Existe mundo afora E aqui no Rio Grande do Sul Vocês fizeram Um resgate De algo Que estava Meio adormecido Será que tinha Aqui uma tradição Eu sei que tu Meio gurizão ainda Vem de cachoeira Com o teu irmão Com o teixo Montando um trabalho Enfim Primeiro musical Mas quando tu chega Nessa coisa do boneco Era uma novidade Era uma coisa Que se estranhava Aqui no Sul Ou tu encontraste Também Uma raiz Aqui desse trabalho Sim Já haviam Trabalhos de teatro E bonecos Muito destacados Por exemplo Antes da gente Veio o teatro infantil De marionetes Que era de Antônio Cara de Lobisomem Que foi o primeiro Das primeiras montagens deles Que apresentavam No Hipólito José da Costa Ali num espaço Que tinha Depois apresentaram O outro espetáculo Que eu não me lembro agora O nome do espetáculo Especificamente Eu acho que era Sem modos mesmo Que apresentaram Na Aliança Francesa Com grande surpresa Para nós O público Que ia assisti-los O sucesso Era tamanho deles Que dobrava a esquina Na rua da praia Que era naquela subidinha Da rua da praia E dobrava a esquina E a fila ia Na rua da praia Dentro Então a gente Muito orgulhoso Muito satisfeito Com aquele sucesso deles O Tiaraju Os conhecia pessoalmente Eu não os conhecia E aí resolvemos Vamos criar o Animações Mas vamos criar o Animações Dentro da possibilidade Da cultura popular As coisas que a gente sabe Que a gente de cachoeira Do interior e tal Criado Vindo caos E essas coisas assim E fomos adaptando Essas coisas A nossa experiência De vida mesmo Da vivência no campo E tal E saiu E daí surgiu a animação E depois com esse encontro Dos mamulengueiros Realmente aguçou A questão da cultura popular Coisa que a gente persegue Até hoje É sensacional Eu me lembro Do Sem Modos Como algo Meio simultâneo Tu fala Dessa anterioridade Tu fala De uma fila dessas Lá pelo centro De Porto Alegre Eu só me lembro Naquela época De fila assim Para o RU Uma fila desse tamanho Que dava Duas voltas Na quadra É claro Bobagem Estou brincando Cultura popular Multiartista São expressões Que eu usei aqui Para acolher Para receber Ou para ser recebido E acolhido Pelo Bira Porque é sempre O que eu acho Que acontece Com os nossos convidados Ele está com a viola Aqui Uma viola Meio poronguda Que eu não sei Como é que se chama Corpo de um porongão Assim Parece? Não Não É madeira mesmo Me conta Dessa viola E desse trabalho Com a viola Depois Mas por enquanto Mostra alguma coisa Para nós Que tu queira mostrar Por isso por favor Alguma música O que tu quiseres cantar Vou tocar uma música Então Do parceria Com o Mário Pirata Meu parceiro Que a gente Se encontrou Depois de muito tempo A gente fez Muita feira do livro Nós com animações Eu e o Tiaraju E ele como poeta Então nos chamavam Assim Há várias feiras Do livro Do interior do Rio Grande do Sul Nos chamavam Para fazer Uma participação juntos Uma participação cultural Da feira Juntos Ele declamava Suas poesias Nos apresentava E nós fazíamos O teatro de bonecos Depois Muitos anos depois Eu encontrei com o Mário E o Mário Me deu de presente Um livro De poesia Chamado Festaria Eu cheguei em casa Abri o livro Vi uma letra E pensei Cara, está musicada Está pedindo Está pedindo E aí fiz essa música Que se chama Ponteio Que a música é minha E a letra é do Mário Pirata Grande Mário Pirata O Corsair Ele fica bravo Que eu chamo de Corsair Mas é como eu sempre chamei Vamos lá O querido irmão Eu beijo a noite Beijo dia Também beijo Beijo a flor Quantos beijos Tem a vida Quantas vidas Tem a flor Beijo a noite Beijo dia Também beijo Beijo a flor Quantos beijos Tem a vida Beijo a flor Contra as vidas Tem a flor A alegria Fez ninho Ei No meu peito Cantador Ei Mas vale a poesia Quando rima com amor A alegria Fez ninho Ei No meu peito Peito canta Adorei Mas vale a poesia Quando rima com amor Eu beijo a noite Beijo dia Também beijo Beijo a flor Quantos beijos Tem a vida Quantas vidas Tem o amor Que bonito Que pegada Trovadoril Trovadoresca Brasileira E isso é muito legal Num dia em que daqui a pouco A gente recebe um trovador brasileiro Daqui desse mesmo pedaço de mundo Que é o Pedro Munhoz Então É muito legal E ao mesmo tempo A gente está sempre fazendo referências A algumas figuras Que tem essa veia Da trova Do trovadorismo Chama muito a atenção Para quem não está acostumado a ouvir Para quem conhece o Bira Em outros trabalhos A voz bonita Não sei se tu Se tu começaste pelo canto Mas me conta um pouquinho Também desse instrumento O que tu quiseres dizer Sobre o teu trabalho com música Sim A viola Esta viola Teu canto O que tu quiseres Tá A gente Desde pequeno Eu e o Tiaraju Nos animávamos assim A cantar em festinhas da família E tal Não sei o que O Tiaraju tocava um pouco de violão E aí fizemos um repertóriozinho ali e tal E cantávamos Fazíamos assim Como é que se diz Interpretações de músicas Conhecidas e tal Não compunhamos nada Depois No ano Na década de 70 75 76 Mais ou menos Vem para a Cachoeira do Sul Voltando de Santa Maria O Teixo Cabral Que vinha com uma viola de 12 cordas E louco Para fazer algum trabalho Alguma coisa E nos reunimos Num quartinho E o Teixo já tocava flauta? Não O Teixo tocava mais violão Naquela altura Ele tinha uma banda Que era a família dele Que eram os irmãos Ele e os irmãos Chamava os Jetsons Se não me engano Os Jetsons Que era um grupo assim Mais do tempo da escola Do ginásio E eles tinham essa banda Que já tocava alguns bailezinhos E tal E aí o Teixo foi para Santa Maria Fazer faculdade Depois quando ele voltou Nos reunimos E aí o Teixo Eu ando louco Para me reunir com alguém Queira produzir algum trabalho De música E tal Estamos na parada Vamos ver A gente não sabe muita coisa Mas vamos aprender Contigo e tal Que tu é mais músico Do que nós E tal E foi um grande aprendizado O grupo Santa Preguiça De 1997 E que durou oito anos De trabalho E viemos depois Para Porto Alegre Com esse grupo Então nossa primeira experiência Mesmo Foi com artes plásticas Que desenhávamos E pintávamos E coisa aí O Tiaraju Desde pequenos Depois entra a música E depois por último Entra o teatro O teatro de bonecos Então a gente Costumava dizer E costuma dizer Que passamos a vida inteira Nos preparando Para ser bonequeiros Sem sabê-los E quando Nos transformamos Em bonequeiros Tínhamos todas As condições Que era Um contato já Com o público Sabíamos cantar Sabíamos Fazer a plástica toda Que é a construção Dos bonecos E tudo isso E depois entrou o teatro Então quer dizer Foi tudo Feito ao seu tempo E tudo uma contribuição Para o arremate Dessa coisa Que foi se transformar Em bonequeiros Encontrar aqueles Outros parceiros E aquelas outras parceiras Que são os bonecos E que de vez em quando Fazem o que bem Entendem Como tu estava dizendo Eu acho interessante Porque eu sempre penso Nas pessoas jovens Começando o trabalho artístico E Bom Eu sou músico também Isso aconteceu comigo Eu acho que é bastante comum Que as pessoas Comecem uma trajetória Sem ter ideia Do quanto aquilo Vai agarrar Na biografia delas Porque quando tu fala Em 40 anos de animações Mas tu está falando Em quase 50 Em 40 e algo Quando tu pega Essa parte musical E essa estrada aí E o curioso é o seguinte É os caras se chamarem Santa preguiça Preguiça nenhuma Quem é que com preguiça Passa décadas Brigando com cultura E com cultura popular De uma forma No melhor sentido Intransigente Intransigente Na defesa das coisas Mais bonitas Mais necessárias E está aí Com esse trabalhaço Sólido aí Então a preguiça Ficou para trás O Santa preguiça É quase uma homenagem Macunaímica Claro O Brasil macunaímico Ai que preguiça Então veio mais ou menos Daí também E a coisa Essa provocação Do Santa preguiça Quer dizer Uma coisa assim Que na época Gerou meio uma coisa Era para ser pecado Como é que é santa Não E é legal Porque também A gente nunca vai deixar De associar O mundo de Macunaíma A uma viola caipira Essa sonoridade Dos Andrade Daquela época Enfim Também acho que tem Uma relação Que não é a principal Mas que está aí E esse instrumento aí Esse instrumento Eu conheci um violeiro Que se chama Levi Ramiro E ele é um luthier Que faz esse instrumento De cabaça Não é que é Acertei então Era de porongão Era de porongão Sim E é a cabaça Que eles chamam lá Na região E ele botou uns instrumentos Para vender por internet E aí eu pedi Essa viola Encomendei para ele É muito bom Ela é um pianão E ela Custou muito Para chegar para mim Então eu tinha um negócio Com a história Que a gente tinha Na infância Com os boletins escolares Quando rodava Eu dizia para a mãe Olha esse mês Eles não vão entregar Os boletins Mas já tinham Telefonado para ela E avisado Olha eles rodaram Em tantas matérias E ela fingia que caía Ela fingia que caía Ela fingia que caía Ela sabia A culpa Ava toda a coisa Então ela dizia Ah eu sei Esse ano O boletim está encantado Não vai aparecer Então tá Mas ela já sabia As notas Tudo Já sabia Tudo Mas deixava assim Então a viola Eu falei O Levítico Quer que eu te mande a viola Eu te mando agora Eu disse Não Eu estou indo para Campinas Eu te mando antes de ir para Campinas Eu digo Pô tu vai para Campinas Tem um amigo meu que mora lá Sebastião Marques Que está vindo a Porto Alegre E manda por ele Então vai chegar mais rápido Do que o correio Quando ele foi lá E entregou a viola para o cara Ele já tinha me dito Eu vou para Minas Gravar um disco E volto só daqui A um mês e meio Mais ou menos Ou dois meses Então ou tu pega agora a viola Ou então tu entrega Para esse teu amigo E o problema é dele E tal Acabou que ele Cancelaram a vinda dele Para Porto Alegre E ele não me mandou a viola E não me mandava a viola E foi passando E foi passando E aí eu botei o apelido dela E encantada Me lembrando do boletim Que eu digo Pô, essa viola Não aparece nunca Para mim ficou Eu a batizei de encantada É a viola de Levi Ramiro Grande criador de instrumentos De Pirajair, São Paulo E eu sei que ela é a encantada Por causa de espetáculos teus Mas nunca imaginei Essa origem dessa história Que realmente é bonita demais Essa história do Do boletim Do boletim Vamos ver que nota A gente dá para esse cara Com esse boletim novo Que ele anda aí Encantado Demorou para chegar Mas chegou E falando nisso É muito legal te ouvir Porque a gente está gostando Da tua música Te escutando como músico Em alguns ambientes Todo mundo sabe O teu trabalho de bonequeiro Mas essa Te ouvi dizer Que teu trabalho todo Foi desembocar Ou desaguar Na No mundo do boneco Porque o músico Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que também tem outros projetos Outras atuações Mas tu está fazendo Muitas coisas ligadas Ao projeto Dandô Há muito tempo Há muito tempo Há muito tempo Desde a sua criação Em Porto Alegre Tu tem sido um parceiraço Nessa história E uma atração Nessa história Fala um pouquinho disso Quando a Kátia Teixeira Que eu conheci a Kátia Teixeira Há uns Trinta e poucos anos atrás No bar Armazém em São Paulo Que é do Oswaldinho Viana E aí eu conheci a Kátia A Kátia era bem novinha E tal No ciclamento E continua novinha Uma beleza de cantora De figura também E nos conhecemos E passamos Eu acho que quase trinta anos Sem nos ver E eu fui a São Paulo Assistir o show De uma amiga Cantora galega Chamada Uxia Que estava fazendo Uma temporada em São Paulo E eu fui para encontrá-la E quando chego lá Encontro ela Vem uma figura assim Oi Bira E eu olhei para ela Oi Kátia Mas fazia trinta anos Que a gente não se via Quer dizer Ela me reconheceu E eu a reconheci imediatamente E ela me pegou pela mão Sentou de mão com ela E ela disse Conta tudo Eu disse Puta, trinta anos Só tudo? Somente tudo E aí ela me disse Olha, eu estou fazendo um projeto Criando um projeto Dandô Quero levar a Porto Alegre E tal Tu não quer ser anfitrião Do primeiro Primeira pessoa Que a gente vai levar para lá Porque eu preciso que alguém Seja anfitrião Não, claro E a partir dali Foi a primeira Primeira vinda Do Dandô para cá Que foi aquela primeira fase Que foi Que acontecia No Centro Cultural No Centro Cultural da CE Que durou muito pouco tempo Durou uns dois ou três meses Ali não sei o que houve Que não deu muito certo Mas depois Teve um intervalo E depois A velha remédia Assumiu A coordenação do projeto E aí sim Realmente Começou a acontecer Vieram muita Muita gente para cá Veio o Levi Ramiro Veio Também fizemos uma parceria Com o Pedro Osório Com o querido Santana Que também disse Olha Quando vier a Porto Alegre Traz para cá Porque aqui tem Vamos fazer o espaço Então hoje Tem uma série De lugares aqui O Santana e Pedro Osório Faz uma coisa parecida Com o que dizem Que acontecia No início do século XX Fim do século XIX Em Pelotas Que virou um lugar Tão importante Que ninguém Da capital Acreditava naquilo Que vinham Atrações super importantes Para Pelotas E não vinham a Porto Alegre Pode acontecer isso Com o Pedro Osório Embora o Santana Seja generoso E costume articular Com todo mundo Mas muitas vezes Vem, por exemplo Sei lá O Turibe Alguma vez Fez um concerto Em Pedro Osório E não veio A Porto Alegre Como talvez Tenha acontecido Com o Elomar Enfim Com muitos desses caras E o Dandô Faz uma homenagem Ao Dércio Marques Já desde o título E tal E é muito legal Também Estive Nos primeiros Movimentos ali Não tanto Não tão antigos Não tão primeiros Mas no tempo Que era No Cérico Veríssimo E vieram alguns Violeiros importantes Veio Pereira Pereira da Viola Algumas feras E um pouco antes Eu tinha conhecido O próprio Dércio Que tinha vindo A Pelotas E tinha se hospedado Na minha casa Aqui perto de Porto Alegre Um pouco pra fora Aqui E foi uma experiência Sensacional Porque depois Ele nos deixa De uma maneira Meio prematura Ou bastante prematura E ficou com essa marca E a Kátia E a Kátia É um talento Impressionante E o projeto É lindo Perfeito Inclusive está América Latina E agora está O Valdir Verona Está em Portugal Que é também Um braço Do Dandoque Internacional O Verona Também é uma figura Maravilhosa Pessoalmente Como artista E com essa integração Essa recuperação Da viola Como tu está fazendo Para uma região Que tinha um pouco Esquecido da viola A gente já comentou Isso no programa Alguma vez A gente tem registros De vários tipos Mas um dos que eu acho Mais importantes É o da poesia popular Dos versos anônimos Que dão conta De que tinha viola aqui E que era viola Que se tocava aqui E hoje parece Uma coisa estrangeira Entre aspas De outras latitudes Do país E tal Não é bem assim Viola Dando Animações Os 40 anos Fala um pouco Do que tu está fazendo Do que tu está fazendo Do que tu quer convidar As pessoas para conhecerem Os canais para isso Enfim Fazer o comercial Que não é muito comercial Mas enfim O cultural É como chamam As pessoas chamam O merchan Fazer um pequeno merchan O Animações Vai fazer esse ano Durante todo esse ano Comemorar Os seus 40 anos Que eu acho que Tem que se comemorar Porque 40 anos Às vezes Por exemplo Eu conheço vários jovens Que se aproximam Que são admiradores Do Animações E que tem menos Do que 40 Quer dizer Não viram O surgimento do grupo E também Ao mesmo tempo Vejo gente Da minha idade Que eu estou Com 70 anos Que continuam Acompanhando O trabalho Do Animações Com admiração Com carinho Com respeito Isso foi uma coisa Que a gente conquistou Foi o carinho A gente é muito conhecido A gente é muito conhecido Na América Latina toda Também em alguns países Da Europa A gente foi várias vezes Nós tivemos Uruguai, Argentina Equador Colômbia Venezuela Depois fomos A Portugal A Espanha Nos principais festivais Da Espanha Estivemos em todos Depois fomos A Itália E depois Uma das maiores viagens Que eu ainda fiz Com o Tcharaju Foi em 2002 Para o Japão Ao convite De um festival Super tradicional Do Japão E fomos convidados E talvez tenha sido O primeiro grupo brasileiro A ser convidado Com tudo pago Pelo governo Japonês Com todas as despesas Com todas as coisas Então para nós Foi uma experiência Muito rica Levar esse trabalho De cultura popular Tão longe Então a gente Quando voltou Do Japão Que são 12 horas Até Tóquio A Los Angeles Mais 12 horas Los Angeles E São Paulo Quer dizer Uma experiência Muito grande Tivemos 24 horas Encerrados Dentro de um avião Comentando Olha o que Que os bonecos Fizeram conosco Onde os bonecos Nos levaram Não foi nós Os bonecos Foram os bonecos Que nos levaram É A anima Essa é um sopro E ele vai Daí ele vai Como é que diz O velho Jupan Que a flecha Já está no ar Para encher-se de sol É um pouco Um pouco por aí A coisa Essa beira de fogo Aqui Ficou Encantada Encantada Com essa encantada Que tu tocaste aí E também Com esse ponto de vista Que Muito além Da manipulação Simples Da arte Tem a ver Com Com O dar Alma E deixar acontecer De uma forma Corajosa De uma forma Alternativa De uma forma Às vezes independente E de uma forma Perene Mesmo com a santa preguiça Uma forma incansável Bira Muito obrigado Pô Eu que agradeço Demetro Um prazer muito grande Vida longa Ao canto do sul da terra Programa que eu tenho Grande admiração Já ouvia No período do rádio E agora Com muito orgulho E muito prazer Vejo Meu querido amigo Fazendo esse sucesso Merecido Do seu programa Parabéns Parabéns A equipe da TVE Também Por receber Essa Esse tipo de proposta Não é Que também tem a ver Com a cultura popular Muito orgulho Muita satisfação De estar aqui Obrigado Estamos juntos Meu amigo Obrigado Vamos para aquele nosso intervalo Como sempre E como sempre também Vamos cevar a palavra E vamos cevar a palavra Com algo Que Vai surpreender A todo mundo Se eu der um dado Para vocês Que é O poeta Que nós vamos ouvir O poeta colombiano Que nós vamos ouvir Ao escrever esse poema Tinha 11 anos de idade Vamos lá Ela ia caminhando Pensando como seria a vida Sem estar atada A umas cordas As árvores disseram Que a viram Outros que lhe falaram E outros Que não viram nada Ela passou por um rio Quando de repente Desapareceu Uns dizem que foi arte de magia Outros que foi bruxaria E outros Que não viram nada Ela queria escapar Das cordas Que a atavam E dela Só restaram As cordas Que a atavam Outros que foi bruxaria Quem tem coragem De virar a página Para escrever tudo de novo Quem tem coragem De soltar a voz Na língua do povo Quem tem coragem De negar Deus Diante do espelho Quem tem coragem Pelo menos uma vez Pintar o mundo De vermelho Somos um Seremos mais Lado a lado Em frente Um mais um Nunca é demais É poesia É gente Somos um Seremos mais Lado a lado Em frente Um mais um Nunca é demais É poesia É gente Quem tem coragem Quem tem coragem De assumir Com firmeza Os próprios atos Quem tem coragem De abrir mão Para ser anonimado Quem tem coragem De dizer não Perante o que tem coragem Perante o que adivinha Quem tem coragem Se preciso for Ser o primeiro A cair Somos um Seremos mais Lado a lado Em frente Um mais um Nunca é demais É poesia É gente Somos um Seremos mais Lado a lado Em frente Um mais um Nunca é demais É poesia É gente Quem tem coragem De assumir Com firmeza Os próprios atos Quem tem coragem De abrir mão Para ser anonimado Quem tem coragem De dizer não Perante o que adivinha Quem tem coragem Se preciso for Ser o primeiro A cair Somos um Seremos mais Lado a lado Em frente Um mais um Nunca é demais É poesia É gente Somos um Seremos mais Lado a lado Em frente Um mais um Nunca é demais É poesia É gente É gente Lado a lado Amém. Quem tem coragem. Eu conheço um relato daqui da região das Missões, bem de zona de interior, de zona de campo, de uma pessoa, um relato verdadeiro, feito pela própria família, uma pessoa que montava, dispunha a mesa para as refeições e havia sempre um lugar a mais. E para quem perguntasse, enfim, que lugar era aquele, para quem era aquela pessoa, a dona da casa respondia, é para o homem da estrada. É um pouco a sensação que eu tenho com o Cantos do Sul da Terra, com a chegada dos homens e das mulheres da estrada, com uma pequena e importante diferença. Acho que naquele caso também, naquele caso lá da Boçoroca, acho que também, mas que essas pessoas chegam e elas nos alimentam, mais do que nós a alimentamos. Ou trata-se de fazer isso de forma recíproca. Pedro Munhoz, homem da estrada. Obrigado. Eu é que agradeço, Demetrio, obrigado por estar aqui e retornando aos pagos, retornando ao Rio Grande do Sul, que eu estou há tantos anos distante, de vez em quando venho, anualmente venho, faço uma gira, mas volto, tenho percorrido muito o Brasil e fixado, me fixei no Nordeste já faz alguns anos, atualmente vivo lá na Bahia, em Rio de Contas, na Chapada Diamantina. E ando por aí, cantando, fazendo moda, cantando, fazendo cantoria, cantando tchacareira, fazendo milonga e fazendo cantoria também, mesclando essa regionalidade tão rica que é a regionalidade brasileira. Pois é, a gente conversando com o Bira no primeiro bloco do programa hoje, falava sobre essa escola, esse caminho. Será que é escola? Eu sei lá, chamem como quiserem, do trovadorismo, essa função do trovador, que é uma coisa que é evidente que você representas e que também você gostas de reivindicar esse título, esse lugar. E esse trovadorismo, realmente, ele tanto cai natural lá no Rio de Contas, de que fala o Elomar de vez em quando, como no mundo hispano-americano, aqui na volta. interessante essa tua menção, a tchacareira, a milonga, as modas mais nortistas em relação a nós e a Barra do Ribeiro. Está tudo junto nesse trovador aí. Há quanto tempo? Como é que esse bicho da estrada que te pegou, do jeito que dizia aquela senhora numa obra argentina, o agarraram os caminhos? Como é que foi isso? Pois é, eu lembro, ainda há pouco eu citava, a primeira vez que eu estive aqui, ainda na antiga TV Piratini, eu tinha sete anos, eu lembro que eu vim aqui assistir um programa, um programa do show do vovô de Lomar, algo assim. E a minha família, a minha família é uma família de teatro, é uma família de música, é uma família de cultura e de política na Barra do Ribeiro. Eu tenho, inclusive, na grande cena do teatro gaúcho, existem alguns parênteses, digamos assim. Depois, muito cedo, eu comecei os parques, os circos que chegavam na cidade, a gente tinha essa vontade de estar. O meu tio, Jaime, que era o irmão mais moço do meu pai, era um cara muito ligado ao teatro, porque uma vez chegou um libanês que trabalhou com o Procopio Ferreira, veio com um parque e acabou, o parque foi embora, o circo, ele ficou e comprou um armazém ao lado da minha casa e disseminou essa coisa do teatro que o meu tio um pouco também pegou e veio até, chegou em mim com 12 anos, em 72. E com esse embrião de teatro, que era embrião e era teatro já, tão do interior que essa coisa meio circo, meio parque, meio mambembe. Vejam que conexão bonita que se faz com o papo que a gente vinha tendo com o Bira antes. Para tudo isso que tu és e que tu reivindicas, o trovadorismo, o pé na estrada, a posição política, tudo isso, a gente pensa assim, requer coragem. O que não requer coragem? Já diz o Guimarães Rosa. A coragem, enfim, vai ser necessária e vai se impor como um caminho sempre na vida. Agora, tu começaste cantando sobre coragem. Qual é essa coragem? O que é essa coragem para ti? Qual é o lugar da coragem para ti? Por que a coragem está aí nessa linda música que tu cantaste para nós? Ela começa lá em 1978, 79, em 78, quando a primeira vez eu coloco o pé na estrada. Eu tinha lá meus 17 anos. E começo a ter um entendimento musical já em 76, quando eu começo com os primeiros contatos com o violão. E a partir dos anos 80, 80 e algo, que eu morava já em Porto Alegre, eu tive exatamente a consciência de dizer, olha, esse trabalho que você vai fazer, esse trabalho, que você quer fazer, e aí eu já tinha um certo... Eu lembro que eu escutava Noel Guarani, escutava Elomar, escutava essa coisa toda, chegava na minha casa, escutava Silvio Rodrigues, umas fitinhas que chegavam de um tio meu lá do Uruguai. A partir daí, quando eu tive a consciência que você não vai ser sucesso, você está num trabalho, isso é uma missão, isso não é sucesso, isso não é profissão, isso é uma profissão, sim, de fé. A partir desse momento, foi a coragem. Depois eu entendi que eu tinha que passar pelos bares, pelos bailes da vida, essa coisa, como diz Fernando Branche, Milton Nascimento. E a partir do final dos anos 80, eu me considerei, me concebi, digamos, agora eu sou um aprendiz de trovador, e morreremos como aprendizes. eu acho que o trovador, a grande virtude do trovador é andar, é esse caminhar, ser um caminhante, e ser um eterno aprendiz, sempre com a coragem de estar ele e o seu instrumento. E a sua solidão, estar só, mas não estar solitário. Essa é a grande visão que eu penso do trovador, e eu sou um trovador porque me considero um eterno aprendiz. Não faz muito tempo que a gente falou aqui sobre um verso do Jaime que diz Ei de encontrar o rastro dos versos que eu não cantei. Que ao mesmo tempo é uma profissão de fé e ao mesmo tempo é uma bela ou uma doce maldição. Porque não vai encontrar o rastro de todos esses versos, vai aprendizando e se preparando, se curtindo ao longo dessa estrada. Queres mostrar outro exemplo disso? Com certeza, eu quero contar uma canção que a maioria das pessoas, boa parte das pessoas ficou conhecendo a partir de uma novela em 2013. Mas essa canção, ela se tornou conhecida exatamente pelo peregrinar. E aí chegou ao conhecimento de uma banda de São Paulo, Teatro Mágico, se eu posso citar aqui. E acabou, eu acabei sabendo que o pessoal tinha também umas influências do nosso trabalho enquanto trovador, enquanto construção poética e musical. E essa canção acabou indo para uma novela. E veja só como, o que fez essa canção ganhar todo esse espaço? Um trovador, ele e seu violão percorrendo as estradas do Brasil. Canção da Terra? Vamos lá. Vou cantar para vocês, então. Tudo aconteceu num certo dia A hora da Ave Maria O universo vio gerar No princípio o verbo se fez fogo Nem Atlas tinha o globo Mas tinha o nome O lugar É na Terra 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 Fez o mar Fez o mar Fez o mar Fez por fim Então a rebeldia Que nos dá a garantia Que nos leva A lutar Pela Terra Pela Terra Pela Terra Pela Terra Madre Terra Nossa esperança Onde a vida dá Seus frutos O teu filho Vem cantar Ser inteiro Sonho por inteiro Sou sem terra Sou guerreiro Com a missão De semear A Terra 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 Mas apesar de tudo isso O latifúndio é feito um insul Que precisa acabar Romper as cercas Da ignorância Que produz a intolerância Terra é de quem planta Terra 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 Madre Terra Nossa esperança Onde a vida dá Seus frutos O teu filho vem Cantar Ser inteiro Sonho por inteiro Sou sem terra Sou guerreiro Com a missão De semear A Terra 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 Mas apesar de tudo isso O latifúndio é feito um insul Que precisa acabar Conter as cercas Da ignorância Que produz a intolerância Terra 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 É um lindo de um tema E é um tema que faz essa trajetória Que poderia ser inesperada Pode ser inesperada Porque quando tu falas Ela entrar na trilha de uma novela Ela entra num espaço Que não é o mais esperado Para o trabalho alternativo Independente Trovadoril Mas eu quero te falar Algumas coisas Desse tema E de coisas que surgiram Nesse nosso papo Que vamos combinar E vamos confessar Que é antigo Nosso papo já é Já é uma coisa Que não é de hoje Mas falando especificamente Dessa nossa jornada aqui Tu começas falando Nesse tema Na Terra planetária Na Terra planeta E vai para a Terra fundiária Escolha um adjetivo melhor Mas para essa questão da Terra De um ponto de vista Que já não é exatamente o planeta Mas é também Porque a palavra A categoria Abarca tudo isso Aí está a tua ligação Com os movimentos sociais Ali está muito da tua trajetória Mas o que me chamou a atenção Foi outra coisa Numa resposta anterior Tu falou em missão E falou em fé E agora tu entras com essa Terra Criada por Deus Como é que é a religião Ou a religiosidade Ou como tu quiseres chamar Na tua vida Na tua cabeça No teu trabalho A religiosidade na minha vida Eu tenho A importância De algo maior Talvez Que a própria religião Que é o crer Num mestre maior Crer numa energia maior Crer num processo espiritual Muito maior Que nos rege Que me dá a garantia De não temer a morte Isso é ter fé Para mim ter fé É não temer a morte E saber que caminharemos Continuaremos Caminhando num outro plano E quem me dá isso Em termos de visão Podemos dizer De alguma religiosidade É a Umbanda A Umbanda brasileira A Umbanda Com todos os seus matizes Todos os seus caboclos As suas divindades Os seus espíritos Da água Da mata Da pedra Da floresta Do campo Os vaqueiros Os orientais É com eles Que eu caminho Então É fundamental Esta fé E se tem que ter Vamos chamar de religiosidade É para que seja um veículo Para que eu consiga Chegar Toda vez que eu chego em casa Eu tenho Inclusive um pequeno Pequeno altar Com uma pedra Água Elementos Os quatro elementos Uma tesoura Que é da minha bisavó Que está ali Numa pedra De mármore De 200 anos Uma pedra De Xangô Que está sentada Ali que eu encontrei Num caminho desse Que eu andava Pelo sertão Tudo isso São elementos Que quando eu chego Ali 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 está Um quadro De São Jerônimo Que veio da Espanha Com a minha Tátara Essa é a minha fé E isso é o que me faz Ter fé E não ter medo Da morte Por isso Que ter fé E não ter medo Da morte É um caminho eterno Para tudo que a gente acredita E para que outros Venham depois de nós E sigam esse caminho Trovadoresco Que eu tenho Para mim Como eu digo É uma missão de fé E eu Me orgulho muito De fazer parte De trilhar esse caminho E essa noção Da fé Tão vinculada Ao não ter medo Nos levou Para aquela coragem De novo Isso Isso tudo é muito legal Muito interessante Porque talvez É tu quem vai me dizer E vai nos dizer Talvez essa mesma procedência Desse sistema Enfim Dessas coisas Que são tão importantes Para ti Que tu chama de fé E tu Tu concede Essa ideia De religiosidade Aqui em função Da pergunta que eu fiz Talvez venha daí Também a tua noção De justiça Essa noção de justiça E de equidade Que está em todo O teu trabalho Com certeza Com certeza E principalmente O caminho Esse caminho Demetro De acreditar E de olhar firme Sobre o ponto de vista Do injusto E se rebelar As injustiças Quando sofremos Essas injustiças E sabe bem Como é o caminho musical E quantos percalços Encontramos E que sofremos Essas injustiças Muitas vezes Espaços que se fecham Caminhos que não se abrem Enfim Por N vaidades Que muitas vezes Se aproximam Que nós não temos O trovador Não pode ser vaidoso A justiça Não é vaidosa Então Uma coisa não cabe Com a outra Nós também temos Que saber Elaborar Quando sofremos Essa injustiça De maneira pessoal Quando é direta Já que estamos Sempre colocando O nosso trabalho O nosso corpo A nossa alma A nossa voz A nossa palavra As Contra as injustiças Aí quando sofremos Em caráter Nível pessoal Também temos Que saber Trabalhar E aceitá-las E refazer Reconceituar E vir de novo Novo Eu tenho um poema Que diz Tenho morrido Muitas vezes Depois Respiro fundo Lavo o rosto Sigo em frente Não é fácil morrer Difícil É renascer Fingir-se de sol Cegar a lua Beber o mar Detestável Detestável Seria ter a coragem Dos que me mataram Eu Sigo renascendo Eles Eles Seguem covardes Está no nosso livro Que inclusive Eu presentei o amigo Está bom Que bonito Obrigado E presente Para todos nós É interessante A gente falar Depois de ouvir A canção da terra Dizer Puxa Esse tema Chegou a um espaço Entre aspas Hegemônico Ou não Entre aspas Hegemônico Sem dúvida Quando a gente fala Naquela novela Mas É evidente Que todo o sentido Da obra De décadas Do Pedro Monhoz E de tanta gente É o de conseguir Levar o trabalho E criar produtos No caminho independente Coisa que ele sempre fez Permanentemente São Oito discos Um DVD São Trilhas Enfim Fala um pouco Dessa trajetória Pois é Eu em 1998 Eu gravei um CD Independente Foi o primeiro CD Independente Do Estado Na época Exatamente Ninguém Ninguém Não sei Se está Em algum registro Foi independente Dos independentes Eu saí vendendo Bônus Para fazer duas sessões E aí Nasce o CD Em 1999 Nós lançamos E a partir de então A gente começou A cada um ano Um ano sim Um ano não Fazendo discos E depois Com essa questão Do advento Da tecnologia Nós acabamos gravando Acho que seis Ou sete CDs E depois tudo foi Para a internet Hoje tem os singles De vez por outra A gente grava um single E lança na internet Também Teve um DVD Que eu fiz Inclusive aqui em Porto Alegre Ali no Nosso querido Café Fonfon A gente gravou Em 2018 Junto com Um livro Que nós lançamos Chamado Poemais E outras canções urgentes E desde então Nós estamos trabalhando E na internet A internet É a grande trincheira Que a gente Se coloca Em pé de igualdade Com o grande O grande artista O grande midiático Nós estamos ali Fazendo a mesma O mesmo O mesmo contraponto Em tom menor Em número menor Mas estamos ali Fazendo também Então desde 98 A gente tem tido Essa vida Discográfica Digamos assim E literária Se é que dá para dizer Porque A partir de um livro lançado E um DVD Pedro Munhoz Homem da estrada E homem da coragem Muito obrigado Trovador Eu que agradeço Demetro Agradeço Agradeço Enormemente Pelo nosso carinho Pela amizade Que temos Há quase 40 anos Também E nos encontramos Nessas situações De estrada Eu amo a estrada E como sempre A obrigação Me faz agradecer Aos trabalhadores Que estão aí Do outro lado Nas câmeras O pessoal Que está na produção Ao nosso querido Marcos Corbar Que é o nosso Produtor No sul O Marcos É o nosso anjo Da guarda Que nos conduz E ao Cantos Do sul da terra Que está em casa E a ti Um beijo grande Um abraço E como diria Bertoldo Brecht Nunca devemos esquecer E olhar para trás E ver Onde tudo começou Que bom que a gente Faz isso É assim Tem que ser assim E a gente fica por aqui Claro que fica Escutando o Pedro Munhoz Como sempre Por hoje A gente para aqui Mas vocês sabem Nós nos estamos vendo Até a próxima lua Com o Cantos Do sul da terra A vida pode parecer Despretenciosa Alguém poderá dizer Deixe isso pra lá Porém a vida é mais além A vida entre o mal e o bem Respira fundo Pois o dia Só vai começar Os olhos buscam a luz da rua A simplicidade Desconstruir ideias É se libertar Será semente que vinga A vida é uma boa briga Respira fundo Pois o dia Só vai começar Amanheceu Tempo faz Amanheceu Nem um passo atrás Amanheceu Nem um passo atrás Amanheceu Nem um passo atrás A vida é uma boa briga A vida é uma boa briga Obrigado.